Bom dia, bom dia pessoal! Comigo de vocês para mais um vídeo aqui no canal. Vamos passar aqui o perímetro urbano aqui de Nova Venécia. Pessoal, é segunda-feira, é 130 aqui. Para quem vem aí de Pinheiros ou Esperança, chegando aqui em Nova Venécia, vamos passar o perímetro urbano aqui comigo, belezinha? Pois é pessoal, segunda-feira, dia 29 de 4 de 2024, agora 10 horas mais 8 minutinhos. É um pouco de bombeiro na entrada da cidade aqui. Pois é, vamos que vamos aqui passar Nova Venécia aqui. Vamos aí, sentido Linhares, tá? Lá no fundo, não precisa observar a pedra do elefante. É, pedra do elefante, cartão postal aqui da cidade. Tem o formato de elefante, né? Pedra do elefante, tem o formato de elefante. Igual a pedra do camelo lá, em bancas e por aí vai, pedra da agulha também. Tem o formato deles, associa aí a imagem ao animal e pedra do passado aí, né? E agora até hoje, pedra do elefante. É a 130, quilômetro 116. Passar aqui o perímetro urbano de Nova Venécia. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Olá, abraço pra vocês pra acompanhar aqui o canal. Obrigado pela companhia, pela paciência. É, pessoal. Segunda-feira vai ser uma semana aí no Espírito Santo e Rio de Janeiro de muito tempo firme aí. Muito sol, muito calor, tá? Você cuida aí. Se hidrate aqui. Vai aparecer no verão. Ok? Pois é. Chegando aqui em Nova Venécia. Aqui, ó, vai ter o trevo, vai dar acesso à Vila Pavão, à direita ali, Vila Pavão, Todos os Santos, Vila Paulista, também vai ver Corcoranga, Barra de São Francisco. Bom estivo? Ah, pois é. Estrevinha à direita aí vai pra Vila Pavão. Vamos pegar aqui e descer o Morro do Guardel aqui. Descer o Morro do Guardel. Vamos aí sentido a... Sentido a Jaguaré. Ok? Beleza? A gente tem que cuidar aqui em cima. Antigamente aqui era fazer a festa do município aqui em cima, né? Depois passou pro aeroporto, mas segundo a informação voltou pra cá de novo as festas do município aqui. Então, pessoal, aqui, ó, vamos descer aqui o Morro do Guardel, passar aqui o perito urbano aqui de Nova Venécia. Espírito Santo, belezinha? Vai ter a saída ali que vai pra pegar o sentido São Gabriel da Palha. Não faltou um vídeo aqui também no canal, mas vamos pegar aqui o sentido Jaguaré. Só um vídeo hoje é só da cidade aqui, tá? Eu tenho um vídeo aqui, o sentido Jaguaré, São Mateus, São Gabriel da Palha, mas o vídeo hoje vai ser aqui da cidade de Nova Venécia. É a cidade que produz vários jogadores bons de bola aí, né? Eu lembro que tem um Somália, quem lembra, gosta de companhia de futebol aí, tem aquele Somália, né? Que era de vários clubes aí, destaque nacional. Tem outro, acho que é o Regis, né? E o público de mental atual, o Richard também é daqui de Nova Venécia. Vai jogar a bola por cá, hein? Abraço pro amigo aí de Nova Venécia aqui. Pois é, descer no Morro do Guardel aqui. Aqui, antigamente, era ruim pra descer, ó. Era esse paralímpico de paviéis, é bem complicadinho. Agora, tudo asfaltado. Asfaltou o Morro desse terceiro, tem que fazer o quê? Colocar radar e quebra-mola. Senão, meu Deus, então tem que colocar o Redutor de Velocidade aí. Reza! Então, vamos passar aí por cima aí do Rio Cricaré, da ponte aí do Rio Cricaré. E vamos pegar aí a 381 BR 381, no sentido... Quem vai, sentido São Mateus, né? Nós vamos aí até Jaguaré, beleza? Aqui, ó, se você pegar aqui à direita, você vai em sentido... Vai cortar a volta pela cidade, né? Você vai pegar sentido São Gabriel da Palha, ok? Precisa passar aqui no centro da cidade. A gente também tem a opção de sair ali, antes da ponte também, você sair ali... É... Pra poder... Pra poder pegar... Pega perto do ginásio, passa na outra ponte e vai em sentido São Gabriel da Palha. Beleza? Aqui, ó, vocês observaram? É baixo, né? Aqui contém alagamento também. Meu Deus! É... Eu passei pelo alagamento aqui na cidade, bem complicado, essa é a baixada aí com água, púria... As pontes não passavam, né? Pois é, bora que bora, porque a São Gabriel da Palha e Paratina, centro de São Mateus... Então, passando reto aqui... Conhece Nova Venecia? Ah, você que é de outro estado aí, conhece Nova Venecia aqui no Espírito Santo? Deixa os comentários aí... Essa aqui é a cidade de Nova Venecia. Ali tem uma ponte bem complicada, tem que abrir bem, né? Ali na ponte... É... Pra poder conseguir acessar ali... Centro de São Mateus, Colatina... Vamos ver que aquele sinal voltou? Bastante tempo aí que eu... Que eu fiz vídeo aqui e o sinal ali tava no pisca, né? Vamos ver se ele voltou, né? Já consertaram o camarada? Valeu, tá vendo como é que ele já segura e sabe que não vai... Não dá pra acessar, né? Vamos fazer o agradecimento aqui... Valeu, obrigado, hein? É... Tem que invadir, senão não vai. Você quer ver a... Quando vai passar a rodotrem aqui na cidade... Ele se engata antes e passa depois. Pessoal, depois de quase um ano... Olha o sinal, pode acompanhar aqui... O sinal ainda tá piscando, cara. Tá mexendo no sinal ainda que é o rio Cricaré, pessoal. Aqui, ó... Né? O 2003 aqui passa o quadro aqui em cima. Aqui não passava ninguém. Quem tava por lá de lá ficava, quem tava por lá de cá ficava também. Não passava, né? Aqui é o central da cidade de Nova Menecia. Ah, é isso aí. Agora que é... Ó, ali é a ESR 381, tá? Quer falar ESR 80? 381. É... É... A direita vai pra São Gabriel da Palha. São Luís do Norte, também. É... Também sai embaixo são processos. São Palatina, né? Palatina. A esquerda não, pra... Lão 41, Jaguaré, São Mateus. Por aí vai. É... Não acredito que esse sinal tá piscando ainda. Tem muitos anos que o sinal tá assim. Aqui é o sinal que controla, até mesmo. Controla tudinho. Que é um trocamento ali, principal aqui na cidade, no coração da cidade. Sem esse sinal aí, dá esse tumulto aí, ó. Então, aqui tem a parte com bom senso, mano, né? É... Aí esse sinal aí é bacana. Já controlava bem, né? Opa! Onde é? Nova Venecia! Aê, rapaz! Ó, aquele carro vem pra cá, aquele ali vem pra cá, o de lá vai pra lá. Depois nós vamos pegar a direita, depois pegar a esquerda. É o trânsito da China, que é o bom senso, né? É... Parece que a gente passar e a gente quer abrir. É, rapaz! Maravilha! Tem... Passa direto ali também. Tá de olho, mas a gente passa direto ali. Pouco do queiro, né? Direito. Prontinho, prontinho, pessoal! O coração da cidade aqui, tá? Nova Venecia aqui pra você que não conhece o Banco do Brasil. Logo na frente é a Caixa Econômica. Eu abri os vídeos aqui, que eu tenho bastante conhecido aqui. É bom que você ia cumprimentar, tal. Eu morei aqui durante três anos. Trabalhava na empresa de transporte de valor. E aí foi transferido pra HP três anos enquanto moro aqui em Nova Venecia. Muitos amigos tem aqui, muitos conhecidos. Ó, pensa no Lugabal, né? Pensa no Lugabal. É, rapaz! Tem que se morar. E hoje, segunda-feira, o pessoal gosta de ir mais pra cidade, né? Que é cercada de cultivo aí, né? Cura, é, o agro, né? Ir na segunda ou no sábado, né? Então, quando a gente não consegue resolver algumas pendências no sábado, eles vêm pra segunda-feira, né? Vêm na segunda-feira, que é hoje, né? É, bastante, bastante povoada aí. Veneza, os produtos Veneza aí. Aqui é a Veneza, né? Manteiga, vários derivados do leite aí. Veneza. Ok? Bora que bora aqui. Deixa ainda pra nós percorrer aqui, ó. Nova Venecia. Beleza, pessoal? Abraço pra vocês aí, acompanhem aqui o meu trabalho, tá? Vendo fazendo um vídeo aí. Perito urbano aqui da cidade, tá? Vídeo trecho aí, eu tenho aqui no canal. Já quiser acessar aí, eu tenho daqui pra São Mateus, daqui pra Jaguaré, daqui pra Linhares, tá? Vou copiar aí. Tá recente quando fica mais velho o vídeo, porque eu costumo tá reformando. Mas foi muito bem recente aí, então não vou fazer esse vídeo ao todo. Talvez depois de Jaguaré, tô no sentido aqui já. Galera, depois de Jaguaré, é capaz de eu abrir o vídeo aí, pra passar em perigo do bando de Jaguaré. Tem um tempinho já que eu fiz vídeo ali em Jaguaré. Bairro Filomena aqui, à direita. Bora que bora! BR 381, tá? Tá informando ali, é sentido BR 101, mas aqui é BR 381. É a placa de BR 101, a setinha que vocês viram ali, viram lá na frente da ponte. O mais aqui é 381, o BR 101, se você for direto aqui, lá em São Mateus. Se vai, como nós, passar pro Jaguaré, só lá é água limpa. Aqui é ABR 101. Ok? Tranquilinho? É, aqui vai. Tendo o IFES. O IFES ali termina o perímetro urbano aqui. De Nova Venecia. É, aqui não tem como você fazer acostamento. É, aqui não tem como não. Só um contorno pra melhorar aqui na cidade, né? Melhorar o trecho. Vai parar aí. Um bagazinho aqui, vai parar aí. Tá mudando, só a geladeira. Uma estufa, colchão, um pouquinho. Pois é, quem conhece aqui é o amigo Afonso Lili pra Grande São Paulo. Um abraço pra você, viu? Obrigadão pela companhia. Alessandro Magalhães, Tatiá, Rio de Janeiro. Amigo Alessandro Magalhães, conhece aqui Nova Venecia. É, né? Nova Venecia. Aqui, Noroeste, né? Aqui é Noroeste. Do ex-Suita. Na hora que bora aqui do Amagarote. Atrás de uma mudança aí, pesada. Tá com cuidado ali, que tem vida ali em cima, né? Mas cuidado. Tá bom, devagar. Pra longe eu acho que ele não vai. Então daqui a pouco ele já entra no seu destino aí, né? Segue viagem, né? Porque aqui, ó. É todo um perímetro aqui sem ultrapassagem, né? Sem ficar permitido pra ultrapassar. Então, ele tá com cautela na carga dele aí. Vamos ficar com cautela aqui também. Pois é, pessoal. Acompanharam os vídeos aí. É... Esse mesmo dia aí que eu fiz o vídeo curtinho aí. Mostrando pra vocês quantos KM. E essa semana... É... Vamos ver aí quantos KM vão rodar. Então, dá uma olhadinha aí. No shots. Tá? Vocês vão ver aí que eu fiz o vídeo cedinho. Lindo. Lá em Linhara. Sendo em Linhara. 5h44 da manhã. Eu fiz o vídeo aí. Mostrando pra vocês quantos KM vão rodar na semana. Beleza? Vai parar? Será? Ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar. E depois fizemos o vídeo lá de Soretama. Passamos pro Jaguaré ali no BR-101 até São Mateus. Depois pegamos outro vídeo de boa esperança, né? São Mateus até boa esperança, tá? Espero que você tenha acompanhado aí. Acompanha, acompanha aí. Beleza? Tranquilinho? Então, esse trecho aqui, ó. BR-381. No sentido aqui é São Mateus. É essa mesma mesmo aí que passa aí pelo horizonte. Você me acompanha de Guarulhos aí em São Paulo. Muitos amigos em Guarulhos. É essa mesma aí. É, mas aí tá o nome de Fernão Dias. Mas é a BR-381. Ok? Tranquilinho? Ela começa lá em São Mateus. Eu falo isso. Sempre tô comentando que muitas pessoas não me acompanham em São Paulo, pelo horizonte. Não sabem onde começa a BR-381. É, começa lá em São Mateus. São Mateus, né? Lá na Bésia tem um mar. Aqui, o mar São Mateus. Lá é norte, né? Do Espírito Santo. Ok? Tranquilinho? Então, aqui ó. Preste a finalizar o vídeo. Esse é um vídeo curtinho. Um vídeo aí de um pouco mais de 15 minutos, eu creio. Hehehehe. Hehehehe. Pois é. É... Depois eu abri um vídeo aí, você acompanha aqui no canal. O próximo vídeo aí vai ser ali de Jaguaré, tá? Vou fazer um vídeo de Jaguaré ali, sentindo aí a Linares, tá? E nisso eu vou lembrando os nominhos de vocês aí que deixam mensagem aqui no canal. Eu gosto tanto de acompanhar aí cada mensagem deixada por vocês aí, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho aqui, tá? Fico feliz aí que eu tô aqui fazendo amizade aqui na plataforma nesse Brasil todo e nesse mundo. Meu Deus. Poço Ferrari, gasolina 619, S10, 639, 419, é o Arla, 32. É... Everaldo Cardoso, de Autocicte Bar. Obrigado, tá? Pela mensagem, tá, irmão? Obrigadão mesmo aí. Parabéns mil vezes mais essas produções. A mensagem do Amigo Everaldo, de Autocicte Bar, Minas Gerais. Seu trabalho é irrevocável. Gosto de assistir. Fique na bênção, amém? Amigo Everaldo Cardoso, de Autocicte Bar, Minas Gerais. Obrigado, Amigo Everaldo. Abraço também ao Amigo Geraldo Nascimento, do canal Alô Você, né? Viajando com o Geraldo Nascimento. Valeu, Amigo Geraldo Nascimento. Boa, rapaz. Dá uma olhadinha no canal dele aí. Tem bastante vídeo nesse segmento aqui, tá? Principalmente nesse Nordeste, meu Deus. Aí Bahia, Minas Gerais, enfim. Olha ali no canal do Amigo Geraldo Nascimento. Meu amigo João Marques. É, João Marques. É lá de Macaé. Abraço para você, viu? Valeu, valeu. A Nova Venesse agradece a sua visita. Então, nós que agradecemos aí pela paisagem aí da cidade. Nova tendência aqui. Não tem Espírito Santo. Vou ler uma mensagem aqui para finalizar o vídeo, tá? Já saindo bem tudo quanto, tá bom? Essa aqui é a curva do Velo. Dava muito acidente, pessoal. Mas muito acidente. O que que eles fizeram? Ah, tá no radar. Pronto. Já diminuiu o acidente, né? Aí, ó. A rua muito fechada. Vira e mexe. Era tombamento. Invadir contra a mão. Batir de frente. Meu Deus. É a mensagem que eu vou finalizar o vídeo, pessoal. Beleza. Esse é vídeo rapidinho mesmo, assim. Fala uma salta na cidade. Bom, Irineu Santos escreveu assim. Estou curtindo os seus vídeos. É... Que você faz com muita maestria. Não é rasgação de seda. É isso mesmo, né? Rasgação de seda. Basta ver o crescimento do teu canal. Porque teus vídeos parece que... É... A gente está na boleia. Eu lembro quando fui em Vila Velha buscar um jacaré estranha. É, rapaz. Pousei no postre. Vamos ter de volta redonda. É... Tem um café muito gostoso e gratuito. É... Tem guarda e não paga estacionamento. Casa pernoite lá, né? Deus abençoe você e tua família. Teus vídeos são excelentes. Obrigado, amigo. Irineu Santos. Valeu, valeu, irmão. Obrigadão aí, tá? Eu creio que você deve ser de São Paulo, né? Que você passou por dentro lá, né? O posto... Falando do posto lá, né? É... Muito obrigado aí pela companhia. Valeu, irmão. Irineu Santos. Então... Uma mensagem do Irineu. Nós vamos terminar aqui o vídeo. Já passou do perímetro. Urbano Nova, né? Só do centro da cidade. É... 381, quilômetro 59. Cadê? Tem alguém aqui atrás? Celera esse camaradinho aí. Que eu sei que ele anda pra caramba, hein? Bora com Deus. Que é isso, garoto. Não acabou. Tem mais ninguém aqui atrás. Então, terminando o vídeo aqui, pessoal. Muito obrigado aí. Boa semana toda. Olha que imagem bacana, hein? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. E fui!